A partir de agora é a pisadinha no cabeludo Aizinho cabeludo é show Olha o swing, música nova e ao vivo E essa é minha Segura Tava na zoeira, tava na zoaria Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tava na zoaria Novinha na garupa com a bunda empinada Empina no bumbum, empina no bumbum E tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a budinha Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a budinha Eu disse tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a budinha Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tocando a pisadinha Novinha na garupa Eu empinando a morte e ela empina no bumbum É pra tocar no paredão Olha o Vira Vira Taizinho cabeludo é tchô Ela já dançou o creu, já dançou a epinadinha Já fez o tchaca-tchaca até o quica na latinha Agora a novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Vira, vira 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 o bumbum pra mim Taizinho cabeludo é tchô! Olha a metadeira apaixonada! Já dançou o creu, já dançou a epinadinha Já fez o tchaca-tchaca até o quica na latinha Agora a novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Vira, vira, vira o bumbum pra mim E a novinha vai virar o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim E elas gostam Bumbum pra mim Essa é nossa, meu patrão Tá no novo CD do Mari Bonta Pisadinha Autoria do Cabeludo Vira, vira o bumbum pra mim Paizinho Cabeludo, lá, tchou Olha o meu novo marinheiro E essa é minha Tá tocando no mais outro CD do meu parceiro Mari Bonta Pisadinha Eu não sou marinheiro e nem sou remador Eu não sou marinheiro e o meu barque é a motor Eu não sou marinheiro e nem sou remador Eu não sou marinheiro e o meu barque é a motor Vai, eu não me canso Afogue o gás Minha metalera Pazinho Cabeludo, lá, tchou Eu não sou marinheiro e nem sou remador Eu não sou marinheiro e o meu barque é a motor Mas não sou marinheiro, pô, pai, não Eu não sou marinheiro e nem sou remador Eu não me canso Afogo o gás Um alusão para o meu parceiro Alex Pisadinha Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Eu não sou marinheiro E nem sou reinador Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro E nem sou reinador Vamos ao passo o cartão fiapo Eu não me canso Afogo o gás É só aquecimento Aquecimento da linguinha Todo mundo tá fazendo Só mais uma vez Afogo o gás Afogo o gás Falou su cartão ou marcão Mercadinho Aquino Olha a minha pisadinha Vai, vai, vai Chego no meu carro e solto o pancadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou gostoso Que a mulher anda pira O grande movimento é a minha pisadinha Eu chego no meu carro e solto o pancadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou gostoso O grande movimento é a minha pisadinha Ela desce na minha pisadinha Ela desce na minha pisadinha Ela desce na minha Sobe na minha Remexe e pina na minha Eu chego, chego no meu carro e solto o pancadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou gostoso Que a mulher anda pira O grande movimento é a minha pisadinha Eu chego no meu carro e solto o pancadão Essa é nossa, tá tocando com o forró potente Tá estourado O grande movimento é a minha pisadinha Ela desce na minha Ela sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha Sobe na minha Remexe e pina Na minha pisadinha Ela desce na minha Ela sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha Agora a novinha vai fazer assim, ó Desce Desce Sobe e remexe e pina e pina e depois desce Sobe Remexe e pina e pina e depois desce Desce Sobe Sobe Remexe e pina e pina e depois desce Sobe 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 Remexe e pina e pina e depois desce Acesse sua música.com Ela desce na minha, ela sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha, sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha, sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha E ela desce, sobe na minha, remexe, desce, sobe e remexe, empina, empina e depois desce, desce, sobe, sobe e remexe, empina, empina e depois desce, sobe, remexe, empina, empina e depois desce, desce, sobe, 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 remexe, empina, empina e depois desce. E agora gravamos tudo ao vivo O bandida Vai, vai É pra todas as bandidas Oh bandida, oh bandida Você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida Eu faço tudo pelo amor dessa bandida Oh bandida, oh bandida Você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida Eu faço tudo pelo amor dessa bandida Ela é gostosa demais, é poderosa demais Somente ela que me satisfaz Mas ela é gata demais, ela é safada demais E é por isso que eu vou atrás Ela é safada demais, é poderosa demais Somente ela que me satisfaz Mas ela é gata demais, ela é safada demais E é por isso que eu vou atrás Oh bandida, oh bandida Essa é nossa Sucesso no cabelo Oh bandida, oh bandida Eu faço tudo pelo amor dessa bandida Oh bandida, oh bandida Você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida Eu faço tudo pelo amor dessa bandida Quais? Mais um cabelo da show Esse é o meu conselho Faz dias que a minha mulher Tá de greve comigo Tá me dando castigo Tá me dando castigo Tá me dando castigo Sei que ela me quer Mas isso eu não duvido Tá me dando castigo Vai levar a chique até dormir Se a mulher não me der Eu vou brincar com as negas Eu vou curtir com as negas Eu vou ganhar com as negas Se ela não me quer Eu vou brincar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas Eu vou beber com as raparigas Se a mulher não me quer Eu vou brincar com as negas Eu vou curtir com as negas Eu vou ganhar com as negas Se ela não me quer Se ela não me quer Eu vou brincar com as negas Eu vou curtir com as negas Eu vou brincar com as negas Eu vou beber com as negas Faz dias que a minha mulher tá bem grande comigo Tá me dando castigo, tá me dando castigo Sei que ela me quer, mas isso eu não duvido Tá me dando castigo, vai levar chique até no fim Se a mulher não me quer, eu vou brincar com as negas Eu vou curtir com as negas, eu vou ganhar com as negas Se ela não me quer, eu vou brincar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas, eu vou beber com as raparigas Se a mulher não me quer, essa é minha, essa é minha, nossa Eu vou ficar com as negas, eu vou curtir com as negas Se ela não me quer, eu vou brincar com as negas Eu vou curtir com as negas, eu vou beber com as negas Alô Marquinhos, namorado Eu vou ficar com as negas, eu vou ficar com as negas